A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer nos estados de Alagoas e Paraná por mais 90 dias. No Paraná, a Força Nacional vai aumentar a fiscalização nas fronteiras com o Paraguai e a Argentina. Em Alagoas, a Força Nacional participa da Operação Jaraguá de Policiamento, apoiando os órgãos de segurança pública do estado.